É sequência de match, match, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safada, eu te empurrando a piroca Esse é o desentende, o brabo da cachorrada Pô, ó, ó, eu empurrando a piroca É sequência de match, match, botadão e soca, soca Abre as pernas, vai piranha, preocupa, eu sou a xoxoca Hoje tu dorme tranquila, vai dormir de bem com a vida Quer dar chá de buceta, mulher vai tomar coça de pica Quer dar chá de buceta, mulher vai tomar coça de pica É sequência de match, match, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safada, eu te empurrando a piroca Esse é o desentende, o brabo da cachorrada Pô, ó, ó, eu empurrando a piroca É sequência de match, match, botadão e soca, soca Abre as pernas, vai piranha, preocupa, eu sou a xoxoca Hoje tu dorme tranquila, vai dormir de bem com a vida Quer dar chá de buceta, mulher vai tomar coça de pica Quer dar chá de buceta, mulher vai tomar coça de pica Quer dar chá de buceta, mulher vai tomar coça de pica Quer dar chá de buceta, mulher vai tomar coça de pica